Olá, meu povo lindo! Tudo bem com vocês? Eu sou Neuza Martins e você está no canal Negra.comarte. Aí você deve estar me perguntando por que eu estou mostrando essas cadeiras para vocês. Gente, seguinte, eu fiz essas cadeiras que ficaram todas da mesma cor, só que com modelos diferentes. Eu fiz essas cadeiras tem um tempinho, acho que foi no final de dezembro eu fiz essas cadeiras. E aí algumas pessoas andaram me perguntando onde é que eu encontro essas cadeiras. E aí eu vim aqui mostrar para vocês como é que eu compro as cadeiras. Elas vêm assim. Essa daqui, ó, estava sem a perna. Lá na reciclagem colocaram a perna. Essa outra aqui também, ó, estava sem a minha perna. Essa aqui é a outra perna, não é a original dela, mas elas estão firmezinhas. Essa daqui nem tanto, a outra tá. E aí eu compro elas, minha gente, desse jeito. Elas vêm assim para mim. Quanto que você paga em cada uma, nega? Aqui na minha cidade eu pago oito, oito reais ou foi nove reais? Acho que foi nove reais. E eu gosto de comprar elas de modelos diferentes. Tá vendo que aqui essas duas são de um modelo. Essas duas são de outro modelo. Aquelas duas ali, cada uma de um modelo. Porque eu gosto de colocar elas com o mesmo assento, o mesmo tecido, a mesma cor e modelo diferente. Eu gosto dessa pegada. E aí eu vim mostrar para vocês hoje como é que elas chegam para mim. Elas chegam assim, minha gente. Peladinhas assim, sujinhas, descascadinhas. Aí o que que eu vou fazer com elas agora? Eu vou dar uma lixada, uma boa lixada nelas e vou pintar. Só isso que eu faço agora. Dá uma boa lixada, limpo, lixo e pinto. Depois disso, aí eu venho com o assento. O assento de madeira de borra da roupa que a gente cata por aí, que vocês já sabem dessa parte, né? Então, minha gente, é isso. Se você quer fazer a sua cadeira com um custo bem em conta, é isso. É ferro velho, é loja de reciclagem para você conseguir achar umas cadeiras legais e você conseguir montar aí sua casa, sua salinha de jantar. Essa roda aqui, ó, eu ganhei ela de um rapaz que trabalha na loja, que trabalha com coisa de internet. E aí ele me trouxe essa. Essa aqui dá uma mesinha para quatro lugares. Eu vou fazer essa mesinha, vou fazer junto com vocês, no futuro próximo. Por enquanto, a ideia era mostrar para vocês a questão das cadeiras. É possível sim você adquirir cadeiras com preço bem em conta, bem legal e arrumar sua casa. Não desista de arrumar sua casa. Aqui no caso, ó, digamos que eu tenha pago R$9,00 em cada uma, que eu acho que foi esse, que é esse o limite. Eu não pago mais que isso. R$9,00 em cada uma. Digamos que eu paguei, então, R$36,00 nas quatro cadeiras. E aí eu vou comprar um tecido que me agrade e vou usar tinta. Eu já tenho a tinta ali guardada de outros trabalhos. O tecido também, esse aqui eu já tenho guardado de outros trabalhos. Se você tiver, você vai precisar comprar. Mas é um investimento muito baixo. Digamos que você vai gastar aí R$15,00 em cada cadeira. Se você for comprar na loja, você vai pagar R$100,00 em cada cadeira. Olha só a diferença. Então, vamos reaproveitar, vamos reciclar, vamos reutilizar. Vamos em busca de material no ferro velho, minha gente, que lá a gente acha muita coisa. E não é vergonha nenhuma você chegar no ferro velho e comprar o que você precisa, o que vai resolver a sua vida, tá? Um beijo no seu coração. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e vem com a gente. Bora fazer arte. Beijo, fui!